Aplausos O amor se vai Que as rosas são feitas para morrer Quando se espalham no chão Ninguém as quer e ninguém merece Será que esqueces que eu sempre te cuidei E o céu aberto sabe de certo As razões que eu não sei Que as rosas são feitas para morrer Quando se espalham no chão Onde vão quem serão Algum dia minto para te perdoar Ai meu amor Quem sabe o que eu chorei O que eu chorei por ti O que eu chorei por ti